Agosto dourado, o mês que a gente foca na amamentação e quem está orientando a gente é a doutora Rosângela, que é pediatra, e também a Cristina, que é fonodióloga. Pode mandar perguntinha para ela, mas eu só tenho um toque para você. É do Vale Sul Shopping, que agora tem um drive-thru para você fazer suas compras sem sair do carro. Funciona assim. Você acessa o site valisul.shopping com as lojas participantes, aí você faz sua encomenda por telefone ou WhatsApp e retira com segurança nas portarias selecionadas para a drive-thru. Pronto. Vale Sul Shopping, bem-vindo de volta, Luquinha. Vou fazer uma pergunta rapidinha aqui que eu achei interessante. Eu estou vendo muitas mães preocupadas. A mãe deve cuidar do seio na gestação para facilitar o alitamento? Ao mesmo tempo que a gente está aqui dando um alerta que não é algo simples, também não é um bicho de sete cabeças a pessoa dá de mamar, não é? Não, graças a Deus. São poucos os que precisam de ajuda. O importante é o seguinte, fique calma. Hoje em dia nós temos vários profissionais, enfermeiras, consultores de amamentação, fonoaudiólogos e pediatras e obstetras que têm essa experiência. Amamentar é essencial, o leite materno não tem nada que substitua tanto para o filho quanto para a mãe, tá? Isso já está explanado. Comprovado. E vocês fiquem tranquilos, que tem gente para ajudar. Ok. Tem sim, tem a doutora Cristina, que é fono. A gente quer agradecer a participação das duas aqui. Nós vamos combinar uma matéria no NAIS, na Unimédia, aqui em São José dos Campos, para as mães mostrar passo a passo como é que é feito todo o acompanhamento dos bebês. Doutora Cristina, muito obrigada. Doutora Rosângela, parabéns. A gente sabe que é o seu filho aí, né? Obrigada. Esse trabalho e parabéns pela iniciativa, viu? Muito obrigada. Obrigada, Sol. Obrigada, Lucas. Obrigada. Obrigada. Boa tarde para vocês. Obrigada a vocês de casa também. E amanhã a gente conversa sobre conta de energia, a EDP. Pois é. Beijos, fiquem com Deus. Bora fazer compras com o Vale Shop, bora viver, se apega nele e vai ser feliz. Tchau, tchau. E amanhã. E amanhã a gente conversa com o Vale Shop. E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.